Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites, galera! Olha, eu... Ai meu Deus do céu, estava eu navegando pelo YouTube, grande YouTube, né? E aí o YouTube me recomendou um short, esses vídeos curtinhos, né? E o controle DualSense é ultrapassado. Ok, ok, cara. Fui, cliquei no vídeo pra ver. E aí, beleza, vi o vídeo, achei bizarro, pra variar, e eu decidi clicar no canal da pessoa, né? Não vou divulgar canal aqui, nem o nome da pessoa, nem nada do tipo. Não tô aqui pra ficar divulgando porcaria, tá? E aí, beleza. Comecei a ver os vídeos. Ai, tipo assim, a maioria só li as thumb, o título, nem cliquei pra ver, porque é bizarro. Tipo, será que roda bem no Xbox Series S? Ai meu Deus, esses vídeos, né? E aí, beleza, né? Você começa a achar que o canal é de boa. Ah não, não é. Não é. O canal não é de boa, podemos assim dizer. É um canal de, digamos, Flame War como o meu, só que disfarçado. Né? Aquelas pessoas que disfarçam, não, veja bem, eu não sou do Flame, cara. Tô aqui dando a minha opinião. Só que a opinião sobre o Playstation, nada vale a pena. No Playstation, o controle é uma merda, o sistema é uma porcaria, sistema ultrapassado de Playstation 3, né? Ok, ok, de boa, fui vendo assim os vídeos e falei, pô cara, não é possível. Falei, pô, beleza. Comecei a procurar nos vídeos a Game Tag e a ID da pessoa. Eu não achei a ID, ele fez um vídeo lá testando a Plus, mas não apareceu a ID dele, né? Mas, mas, apareceu a Game Tag. E eu pensei, pô cara, um cara que, pô, fala bem do, tudo do Xbox é incrível. Desde o controle, os jogos, né? Sistema operacional, é, é, tudo do Xbox ele é incrível. Então, eu pensei, pô, o cara deve jogar muito, né? Eu digo muito no sentido de, deve jogar bastante. Eu não tô dizendo que o cara tenha que ser uma máquina de jogar, que o cara tenha que ser profissional, não. Então, jogar bastante, né? Eu queria aqui, como eu falei, não vou divulgar a Game Tag da pessoa, não quero divulgar nada da pessoa aqui, apesar de que eu já dei um, meio que um, é, spoiler, né? Sobre o vídeo do DualSense, né? Mas, beleza. Não vou divulgar a Game Tag aqui, nem canal da pessoa, mas eu vou acompanhar com vocês aqui, né? Abri a Game Tag da pessoa, né? E vamos lá. A pessoa tem um total de 70 mil de Gamerscore. Ó, é bastante, né? Se levar em conta se não tiver garapas, é uma quantidade muito boa, né? E aí a pessoa tem 9 jogos completados, de 513 jogados. Ok, esses 9 completados, pra quem não sabe, não é só ali só 0 ou 9 jogos, não, tá? Ele chegou em 100% das conquistas, né? De 513 jogos. Tem um total de 2.220 troféus, ou conquistas, como queira chamar no Xbox, E um total de horas jogadas, de 1.572 horas. Não sei, cara, foi olhar mesmo assim, né? Acho que vale a pena olhar. E aqui tem os jogos mais recentes, que a pessoa jogou. Jogou aqui um tal de Vampire Survivors, ok? Jogou 3 horinhas, pegou 29 conquistas. Ok, ok. Jogou Immortality. Jogo aí exclusivo de consoles, né? Xbox. Jogo em Full Motion Video, pegou uma conquista apenas. Jogou 43 minutos. Um tal de Syntheson Slipper, pegou nenhum troféu. Vê o Avengers, uma conquista, jogou 1 hora e meia. Gun Grave Gore, pegou 5 conquistas, jogou 47 minutos. E Take-Two, jogou 1 hora e meia, não pegou nenhuma conquista. The Ascent, jogou 1 hora e meia, 3 conquistas. Dead End Job, 3 horas, 10 conquistas. Pentimente. Jogou aqui 7 minutos, não pegou nenhum troféu, nenhuma conquista. Deep Rock Galact, jogou 2 horas, pegou uma conquista. Solast, jogou 3 horas, 12 conquistas. Prodeus, que é o nome do jogo. 2 horas, 7 conquistas. O Out Dogs 2, 6 conquistas. Jogou aqui, aqui não tem o tempo, não diz. 17 minutos do Tom Clancy, Ghost Recon Wilderness. Negou nenhuma conquista. For Honor, jogou 9 minutos, nenhuma conquista. E aqui temos o primeiro 100%. Big Pines, jogou 3 horas, 10 de 10. Parabéns. É uma garapa, é. Mas pelo menos fez 100%. Cricket 22, jogou 12 minutos, uma conquista. Nobody Saves the World, 8 conquistas, 3 horas. Pretorius Remaster, nenhuma conquista. Jogou aqui praticamente 1 hora. State of Decay 2, isso aqui ele jogou bastante. 12 horas, 33 conquistas. Call of Duty Modern Warfare 2, 12 horas, 3 conquistas. Cook Simulator, nenhuma conquista, 2 minutos. The Gunker, jogou 8, jogou 4 horas, pegou 8 conquistas. Gunfire Reborn, 3 horas, 9 conquistas. Dunga Barompa 2, 33 minutos, nenhuma conquista. Garden Story, 1 conquista, 28 minutos. FIFA, aí jogou bastante, né? 38 horas, 2 conquistas. Fortnite, deve ser a versão gratuita, porque não tem nenhuma conquista, né? É bom, era assim no Playstation, não sei agora, né? Mas é que a versão gratuita não tinha conquista, ou não tinha troféus na época. Ele jogou 106 horas, não tem nenhuma conquista. Seven Days to Die, nenhuma conquista, não tem horas aqui jogadas. Moonscar, 55 minutos, 1 conquista. Chivalry 2, é aquele jogo medieval lá de combate, primeira pessoa, que eu acho até bacana. 1 hora, quase 2 horas, 6 conquistas. Cara, já deu pra ver o naipe de jogador, né? Já deu pra ver o naipe de jogador. Aqui, nenhuma conquista. Red Dead, 3 conquistas, 9 horas. O cara é um teste de jogo. Bota o jogo ali, joga ali 2 horas, 30 minutos, 10 minutos. A Plague Tale Requiem. Menos de 1 hora, 1 conquista. Scorne, 1 conquista, 1 hora. Beleza, isso aí é um jogo merda mesmo, né? Assim. Vamos lá. Ah, quando é quase 100%, 100% é jogo merda. Escape Academy, 24 de 27, 2 horas e meia. Fez quase 100%. Destiny, 103 horas. Um jogo do Playstation, né? Hoje em dia, né? Ok. 25 horas em All the Ring, 2 conquistas. Enfim. É isso aí. Ori, 1 conquista. Esse é um jogo que eu tenho vontade de jogar, cara. Dia que sair no Playstation. É isso aí. É o nível... É o nível... Do cara. É o nível do cara. Aí eu pergunto. Por que você não joga nessa merda de videogame? Videogame pra mim... Aqui, ó. Videogame pra mim... É feito pra jogar. Se ele tem um sistema feio, ruim... Que pra mim não é. Vamos imaginar que fosse horrível. Sistema de troféus, eu não gosto. É horrível. O menu, pô, lentão. Mas qual é o propósito dos jogos? Qual é o propósito dos jogos? Dos videogames? Ou do PC? Sei lá onde você joga. Jogar. Eu aprendi assim. É pra você jogar. Não é pra ficar... Cara, isso aqui... Olha só. Isso aqui beira o ridículo. Tá? Isso aqui beira o ridículo. Eu sentiria vergonha. Vergonha. Isso pra mim é que não é um cara que joga. Não é um cara que entende de videogame. Isso aqui é uma vergonha. E não. Eu não tô pedindo pra pessoa fazer 100% não, tá? Entenda. Pra mim, tem platina. Não platina não é mais ou menos. Jogador do que ninguém. Cada um joga da forma que quiser. Só que, caraca, isso aqui não joga. Essa é a diferença. O cara bota o jogo. Joga 30 minutos. Uma hora. E cai fora. Tipo, ah, beleza. Beleza, você fazer isso com um jogo ou outro, porque não gostou, isso é perfeitamente normal, mas... Cara... Praticamente ele não zerou nada ali, cara. E quando foi mais longe, o jogo era uma merda. Era uma garapa, podemos assim dizer. E eu te pergunto, dá pra levar a sério uma pessoa assim? Dá pra levar. Se um dia você ver meu vídeo e imaginar que é pra você, dá pra te levar a sério? Será que dá pra levar seus conselhos ali dos tutoriais, que seja, suas opiniões a sério, do Playstation, do Xbox, que seja? Você acha que eu, vamos supor que eu entrei no Xbox hoje. Entrei hoje no Xbox, por exemplo. Você acha que valeria a pena eu, como um cara novo no Xbox, seguir seus conselhos? De um cara que consegue ter menos horas jogadas do que eu em um jogo no Playstation? Ou, tirando o jogo, se juntar três jogos meus, eu consigo ter mais horas jogadas do que você na sua GameTag inteira? Como que um videogame que você idolatra, ama, acha maravilhoso, talvez você jogue no PC, também não sei. Você mostrou ali um Steam Deck em um dos seus vídeos. Não sei, mas ó... Eu não duvido não, cara. Pode somar o Steam Deck, Playstation, Xbox, talvez não dê nem 10% do que eu joguei. Só no Playstation. Então, dá pra levar a sério? Sério? Dá pra te levar a sério? Você não termina seus jogos? Você não vai pra frente nos seus jogos? Porque pra mim, o interessante de ver um canal que fala de games, é ver que no mínimo a pessoa terminou os seus jogos. Olhar a ID, a GameTag, a Steam. E saber que a pessoa terminou os jogos ali e que ela tem alguma propriedade pra falar das coisas. Quando eu vi seu vídeo falando da Plus, dos clássicos, eu senti vergonha alheia. Porque você parece ter uma idade próxima a minha. Parece que você não viveu a época de Play 1. Você falou umas paradas bizarras. E eu fiquei assim... Caraca, velho! Isso tudo é o que? Pra defender o Xbox? Cada um defende o que quer. Vejo canais aí de Xbox, mas os caras pelo menos se admite ser do Flame War, né? E, como eu falei, como eu penso no caso, eu não cheguei a falar isso. Pra mim, existe... Quando você vai no canal pra mim, pelo menos a pessoa, se a pessoa for idiota, retardada, pelo menos ela tem que jogar. Você não consegue ser duas coisas. Você é um retardado e que não joga nada. Aí fica difícil. Pelo menos o cara da Mil Grau, Tiff, o exemplo, o Duffy. Podem falar merda pra caralho. Mas os caras jogam e entendem de certa forma ali quando vai falar dos jogos que jogaram. Mas você, né? Fica difícil. Como é que eu vou chegar e pedir um conselho? Sei lá. Pô, me dá um conselho aí de tal jogo. Tá aqui uma conquista. Esse é o videogame super... Pra mim, a pessoa que diz que ama a plataforma, não é a pessoa ter mil, duzentas mil platinas ou um milhão de gamerscore, não. Mas você vê que minimamente a pessoa joga ali na plataforma, vive a plataforma. Não é ligar o videogame dez minutos por dia, jogar cinco minutos de um jogo, sair. Se fosse um jogo ou outro, como eu falei, passei por isso também. Desde o Atari e tal. Às vezes eu pegava um jogo, meu pai comprava um jogo, alugava um jogo. Eu não gostava, pai. Não gostei. Mas era com um jogo ou outro. Não é tipo... Pô, com todo jogo... Tipo, tem trinta jogos. Eu dei ali uns, sei lá, mais de vinte e cinco jogos. Isso não terminou nenhum, praticamente. Nenhum. E os que tem online... Pode-se dizer que você nem jogou muita coisa. O que é cem horas de Fortnite? Eu tenho certeza aí que tem pessoas aí que tem quinhentas, mil horas de Fortnite. E ainda acha que é pouco. Eu que nem sou um cara de jogar online. Não sou nem um cara de jogar online. Isso é um fico do dedo. Destiny, eu tenho... No Destiny, eu tenho mais horas do que você na sua Game Tag inteira. No Destiny, eu tenho duas mil e poucas horas. Sei lá, trezentas horas. Desde Visa, eu tenho oitocentas horas. Vai lá, cara. Complicado. Queria ter visto a sua ideia, cara. Queria ter visto a sua ideia. Então. Vai ser conselho pra... Não só pra ele. Mas pra todo mundo do Play. Cara, videogame. Videogame eu aprendi. Isso aqui é feito pra você jogar. Jogar, se divertir. E é isso. Não gostou de um jogo, é natural. Beleza. Eu, ao contrário de muitos, mesmo às vezes não gostando do jogo, eu vou até o final. Até o final pra eu pelo menos ali ter... Uma credibilidade pra criticar o jogo, como eu critiquei o The Medium, por exemplo. Que é um jogo com uma proposta bacana, muito mal executado. E o que mais me incomodou foi o jogo tecnicamente ser horrível. Crashando toda hora, queda de framerate, enfim. Então, assim... Pelo menos eu tento chegar ao final do jogo. E se a platina for fácil como a do The Medium, eu vou. E faço. Mas nem isso, cara, não termina os jogos. Então, quer dizer, você... Cara que diz amar tanto que o Xbox é tão supremo das galáxias. Pica, porque o serviço é fantástico e tal. Não que não seja. Se a Game Pass é muito bom. Mas adianta você falar isso da boca pra fora e não executar? Quando a gente olha seus jogos, não tem nada jogado. Com qual credibilidade você vai falar pras pessoas que o serviço, que os jogos que estão no serviço é incrível quando você não termina nenhum jogo do serviço? Seja do serviço, seja o que você comprou. Bom. Fica aí as minhas críticas. Comenta aí embaixo o que você acha de toda essa situação. Deixa o like, compartilha. Se puder, vira membro do canal. Pra estar dando aquela força extra aí, beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.